Falando de um outro triste episódio, dessa vez em seropédica, uma troca de tiros envolvendo crianças vítimas, o tiroteio que terminou inclusive com um estudante morto e duas crianças feridas, a mãe das crianças baleadas durante essa troca de tiros, qual o estado de saúde das crianças dessa mulher em Ágata? Sheila, atualização de momento, uma dessas crianças, a de um ano, que foi atingida em pelo menos dois lugares, ela teve alta, a mãe dela, Rosiane, que chegou a deitar no chão do mercado para proteger essas duas crianças, também teve alta agora há pouco, mas a outra de três anos ainda está internada, inspirando muitos cuidados, ela também foi atingida no tórax e no ombro e aí chegou a passar por cirurgia. A gente tem um trecho, o relato de uma das testemunhas que estava dentro do mercado na hora em que tudo aconteceu, é uma mãe também que estava com a filhinha no colo, ela deita no chão desesperada na hora do tiroteio ali em seropédica, isso foi no centro de seropédica, gente, por volta de três horas da tarde, então estava muito movimentado o comércio por lá, e as pessoas tentavam a todo momento se esconder, e aí um desses trechos a gente tem a palavra dessa testemunha. Os vídeos também são muito fortes, os relatos das testemunhas são muito fortes, porque ninguém estava, ninguém espera um tiroteio, mas quando você está a três horas da tarde andando no centro de uma cidade, como seropédica, muito próximo da universidade rural, tem cartório ali, o cenário hoje ali é como se realmente tivesse tido uma guerra ontem. Os vídeos que mostram os bandidos com roupa camuflada, como se fossem da polícia, e esses bandidos entrando em guerra com outros criminosos simplesmente por domínio de território, sem nem entender quem estava passando pelo lado, infelizmente hoje. cenário de aqueles vidros no chão, marca de tiro para tudo quanto é lado, e também as vítimas fatais, como por exemplo o Bernardo, estudante da universidade rural, que estava voltando da faculdade, quando foi atingido muito próximo a esse mercado, onde as pessoas ficaram deitadas no chão, não só no mercado, mas no banco, que estava aberto, funcionando, muitos idosos, muitas crianças, e essas duas crianças que foram atingidas além da mãe delas, pessoal. Que loucura, as imagens são muito fortes, mas esse relato também em áudio é fortíssimo, é desesperador, né, a gente ouvir assim. Assunto que certamente vai ser aprofundado logo mais no noticiário local do Rio de Janeiro, comandado pelo Rodolfo Schneider, Vinícius Donola, e com a Agatha Meirelles também. Bom trabalho para vocês, Agatha, até mais. Até mais.